Oi gente, estamos falando do Rio de Janeiro, eu sou a Angela, nós estivemos em Lisboa agora, chegamos ontem em Portugal, e fomos recebidos pela Favaron, que foi uma indicação que nós tivemos lá de uma empresa de turismo, cujo representante foi o Paulo, que foi nos buscar no aeroporto, ficou conosco fazendo passeios, e nós tivemos um evento chato, que o Marco teve um probleminha, ficou no hospital, um dia, meio dia, e ele prontamente estava junto, sem ao menos eu chamar, ele soube que tinha acontecido, porque eu passei uma mensagem, e ele prontamente estava lá, sem a gente chamar, Então, assim, incrível atendimento, incrível, maior atenção, cuidado, vale a pena, é um trabalho que realmente vale a pena, tá? Super indico, Paulo, muito obrigado por tudo, e tamo aí Ele foi mais do que um amigo, foi um irmão pra nós, lá no nosso estado de Lisboa É verdade Aconselhamos mesmo, tá bom? É verdade Um abraço pra vocês todos, e fiquem com Deus, tchau, tchau Tchau